Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje tenho aqui uma encomenda que fiz na Mifarma para vos mostrar, na Atida Mifarma, o site é Atida. E tenho aqui umas coisinhas para vos mostrar, então que mandei vir aqui para umas reposições. São produtos que eu até vos mostro aqui regularmente, que estou praticamente sempre a comprar e mando vir da Atida Mifarma porque realmente tem uma diferença de preços grande. É mais barato, mais em conta, acumulam pontos que se traduzem depois em dinheiro que podem depois trocar nas vossas encomendas, abater às vossas encomendas, portanto cada vez que compram ganham pontos, não é? Então eu depois também faço assim, também em desconto, é sempre agradável termos um descontinho. Então uma das primeiras coisas que comprei foi a reposição do soro fisiológico. Eu compro embalagens de 30 unidades de soro fisiológico, vou variando as marcas, agora comprei esta, já compro frequentemente esta marca. Custou cerca de 2,20€ as 30 doses individuais. Portanto é um produto que eu compro sempre, o soro fisiológico utilizo para lavar os olhos, resíduos, também dá para lavar a nariz, desinfetar feridas, etc. Portanto o soro fisiológico é normal, não é? E tem várias utilizações. Eu utilizo para no fim de retirar a maquiagem, não é? E depois de lavar a cara até, deito uma embalagenzinha, utilizo nos olhos, para lavar os olhos, para tirar aqueles resíduos, às vezes que ficam de rímel ou qualquer coisinha, às vezes mesmo depois de lavarmos a cara, mesmo depois de utilizarmos os maquilantes, às vezes ficam ainda e para o olho também ficar melhor, não é? Portanto é como eu utilizo, mas como digo, tem muitas utilizações, tem sempre em casa. Portanto 2€, cerca de 2,20€. Também repus o Rinomere, é um produto também para, este é o de descongestão nasal, natural, é um produto natural, não é propriamente um medicamento, não é nada disso, é no fundo também para lavar o nariz e tem uma ação também que ajuda em casos, assim, se as pessoas têm às vezes um bocadinho de alergias, que o nariz fica assim mais irritado ou qualquer coisa, ou seco até, portanto no fundo é para lavar o nariz e dá ao mesmo tempo uma sensação de alívio, se houver algum tipo de entupimento ou qualquer coisinha assim do estilo, é um produto natural nesse aspecto. Eu gosto bastante deste Rinomere, acho que ele tem um bocadinho de eucalipto e acho que é isso que ajuda também a sentir, assim, a fazer essa libertação, sabe, um bocadinho e está também a lavar e a ajudar a se curar no nariz. Este custou-me cerca de 6€, 6,20€ também andou por aí, eu costumava comprar cá também nas farmácias e era mais caro, é mais caro, eu já o vi até quase a 11€, portanto, aqui tem realmente uma diferença de preços boa, cerca de 6,20€. Repus também o creme Nivea, o creme Nivea Refirmante, o Nivea Q10 Refirmante, este é o branquinho, portanto, é o para-pel normal, o azul escuro é para-pel seca, eu ora utilizo um, ora utilizo outro, utilizo este mais no tempo mais quente, não é, e utilizo o azul escuro mais de inverno e tempo mais frio, mas o efeito refirmante é igual, tanto faz comprarem o azul escuro como comprarem o branco, é só mesmo se tiverem a pele muito seca, por exemplo, aconselho o azul escuro, o mesmo indicado para a pele seca. Se a vossa pele for mais normal a seca, este acaba por ser melhor, mas eles secam os dois rapidamente na pele, não se tem que esperar tempo para vestir, nem nada disso, eu utilizo todos os dias, este é o Q10 Plus Vitamina C e realmente ele dá firmeza, não é para emagrecer, não é um creme que vá tirar centímetros, no entanto ele alisa muita pele mesmo, portanto aconselho a usar o ano todo, este creme é o que eu faço e comprei agora, agora ultimamente os últimos tenho comprado por acaso na Atida, mas podem comprar também na Arnal, mas agora tenho comprado na Atida Minifarma e este custou 400 mililitros, custou cerca de 7 euros, ok? Geralmente se virem nos supermercados, este é o de 400, mas mesmo o de 250, eu acho que é de 250 a outra embalagem, portanto é abaixo desta, nos supermercados muitas vezes está a 6 euros, não é? Portanto vale a pena aqui o dobro da capacidade por cerca de 7, portanto foi outra compra aqui que repus, também compro sempre na Minifarma, compro sempre os elixires, portanto e agora estou a usar o verdinho, o de menta da listrine e agora mandei vir o listrine, o 6 benefícios em 1, portanto que é aqui este mais roxinho e tem uma oferta, tem uma oferta de 95 mililitros, esta embalagem que também está à venda, se quiserem mesmo comprar sozinha esta embalagem, eu por acaso vi no continente até, esta embalagem pequenina, eles também têm, custa cerca de 2,60 no continente, mas aqui é a oferta, portanto e custou este conjuntinho de 500 mililitros mais os 95 mililitros de oferta, custou 4,20 euros, portanto também é uma promoção excelente, uma diferença de preços também boa em relação a cá aos nossos hipermercados e supermercados, portanto eu comprei o 6 em 1, eu gosto muito deste, acaba por ser o meu favorito dos listrines que tenho experimentado, já experimentei o branqueador, já experimentei o de menta, já experimentei o de menta suave também e este, o 6 em 1, acaba por ser o meu favorito, é sempre aquele que eu mais repito, eu vou alternando os elixires, mas este é aquele que eu mais repito, portanto 4,20 euros esta embalagem. E para finalizar, pus também nesta encomenda, mandei vir também um gel de duche da Kodali, eu estou a terminar todos os géis de duche que tinha em casa da Kodali, estão a estar à altura de repor, eles já têm uma nova embalagem, a Kodali tem uma embalagem nova no géis de duche e este eu escolhi agora o Odevinha, o Odevinha é um cheiro, assim, eu já o tirei aqui, eles vêm até protegidos com uma fita, assim, para a embalagem não se abriram, mas eu já tirei porque quis logo cheirar, porque eu este ainda não tinha comprado o Odevinha, ainda não tinha comprado, comprei, já comprei o Flur de Vinho, o T de Vinho, o Soleil de Vinho, que é o amarelinho, mas realmente o Odevinha, por acaso, nunca tinha comprado e então estava a um preço excelente, é uma embalagem de 200 mililitros e custou 4,90 euros, é um preço muito bom mesmo e é um cheirinho fresco, é tão agradável, até parece ter um atalcadezinho dentro do fresco, não sei se ele tem aqui uma bergamota, mas é assim um cítrico misturado com um floral, ao mesmo tempo tem qualquer coisinha também de floral, eu adoro a Codali, adoro os produtos Codali, recomendo-os muito, tanto para rosto como para corpo, eles têm gamas fantásticas, os foliantes são maravilhosos, os gestos também, então é uma questão de irem ver, mas realmente na Atidami Farma está com uns preços fantásticos na Codali, vão ver que vale a pena. E pronto, foram estas então as comprinhas, foi pouquinha coisa, não foram muitos produtos, mas consegui repor aqui vários produtos que estava a terminar e que uso sempre, que são de sempre. Deram-me uma amostrinha, vou-vos mostrar, é da Clorane, é uma novidade, diz aqui novidade Clorane, é um sérum, portanto é para o cabelo, não é da Clorane para o cabelo, porque Clorane também tem produtos de corpo também, mas esta é para cabelo, é um sérum, eu acho que é que vai ser bastante interessante, também tem shampoo da mesma gama, tem shampoo, tem amaciador, tem uma máscara 3 em 1 e tem este sérum que repara e protege o cabelo, portanto é um reparador, acho que este é o cuidado reparador do cabelo, a gama reparadora, eles têm muitas gamas, eu já usei vários shampoos da Clorane, por exemplo usei o de camomila, lembro-me de ter usado já o de camomila, também já usei um para cabelos oleosos, para raiz oleosa, também já usei, também é muito bom e agora este por acaso ainda não conheço, vou experimentar aqui o Cero e se gostar depois tenho os produtos todos para compor, estão todos à venda na Atida Mifarma, ok? Portanto foi aqui a oferta. Espero que tenham gostado, gostar aqui dos produtinhos, vão ver a Atida, as entregas, eles entregam praticamente também um, dois dias, eu já tenho feito e recebido quase no dia seguinte e acho que já é dois dias, média, são dois dias, portanto é muito rápida a entrega, veio por CTT Expresso esta encomenda, portanto foi rápido realmente, espero que tenham gostado, tenham sido útil e encontrá-nos amanhã. Beijinhos grandes, fiquem bem! Tchau!